São Roma Cruz, MC Gerê, certo? Lançamento final do mês aí, ritmo e poesia Primeira vez que a gente tá cantando ao vivo, e é isso, mano Essa vai pra todo louco, toda louca Que é íntimo dessa magia do R.A.P, certo? Vem Vem, vem, vem Viver pra aprender e já era Se arrepender te enlouquece Quanto mais dói, mais cê cresce Entre ilusões e o rap, drum e bombebs Um filho sem pai Um casal sem amor, a turidão e o lar Só papo e fumo no bar, só papo, sem rumo e sem par Os sonhos não morrem, só são esquecidos Não sonho contigo, não são seus amigos A maioria é por cintos sentidos Muitos sentimentos retidos Eles falam que o rap morreu, que a cena está tudo igual Nem planta danglaude nunca apareceu E quando apareceu não ficou até o final O sucesso não é acidente, os comédia falam inocente Pra cada um, uma bala no peito Pra cada um, uma bala no peito Será que ainda tá cedo pra eu chapar? Será que ainda tá cedo que no meio do universo Ainda podemos cantar uns versos Correr atrás do progresso Viver fora do multiverso Às vezes só a loucura pra crescer a alma No estádio de ódio, mantendo a calma É improvável, mas é impossível Também em outro nível Ritmo e poesia Ritmo com sua magia Você está sendo filmado, sorria Clima tropical, a cidade tá fria Ritmo e poesia Ritmo com sua magia Você está sendo filmado, sorria Mundo animado, as cabeças vazias Ritmo e poesia Ritmo com sua magia Você está sendo filmado, sorria Clima tropical, a cidade tá fria Ritmo e poesia Ritmo com sua magia Você está sendo filmado, sorria Clima tropical, a cidade tá fria Com a cabeça vazia Você é só uma marionete, sorria Ouve eu mostrar pra esses merda Que você que manda na porra Da sua vida Ritmo e poesia Brindando minha alma Cuidando da mente Pra ser diferente E não sou mais uma perdida Sem perspectiva O fundo me puxa Mas a fé na bala De um dia o jogo vai virar Se o inimigo sorri Logo me tu marcha Eu sei que aqui não é meu lugar Engolindo o sapo Ritmo puxado Mas pode ir pra que Deus vai honrar Se parece impossível Eu olho pra cima Que ele mostra onde eu vou chegar Nas queda é vivência Derrota as experiências Nada é por nada O plano é certeiro Mas nesse meio Me pego, me pego, me pego Será que ainda tá cedo Pra eu chapar? Será? Será que ainda tá cedo Pra eu chapar? Ritmo e poesia Ritmo com sua magia Você está sendo filmado Sorria Clima tropical, a cidade tá fria Ritmo e poesia Ritmo com sua magia Você está sendo filmado Sorria Mundo animais Cabelo vazia Ritmo e poesia Ritmo com sua magia Você está sendo filmado Sorria Clima tropical, a cidade tá fria Ritmo e poesia, ritmo com sua magia Você está sendo filmado, sorria Mundo animal, as cabeças vazias